Assim, eu comecei essa luta, né, porque eu sou uma pessoa que sou grata ao que o presidente Lula fez pelo meu estado de paixão que é o Piauí, e eu sou uma pessoa grata, só que depois dessa luta, a luta foi se seguindo, eu conheci toda a família do presidente Lula, toda, eu tava no enterro do Vavá, com a Andréia, que é a filha dele, o Vavá foi tipo um paizão do Lula, sabe, depois que a dona Lindu morreu, e eu fui na casa do Vavá, eu dormi no mesmo sofá que o Vavá dormia, depois que ele morreu, eu vou na casa da Andréia, a Andréia, sobrinha do presidente Lula, ela vem de avô, a geladeira da casa do Vavá não é melhor que a minha geladeira, e ele era tipo um pai do Lula, eu conheço toda a família do presidente Lula hoje, o presidente Lula não mora em São, não mora no Morumbi, não mora em Alfa Vila, ele mora no mesmo apartamento em São Bernardo do Campo, o cara foi presidente da república duas vezes, sabe, quando você se aproxima mais da família do presidente Lula, você vai vendo o quanto esse cara é honesto, porque, vamos lá, a Andréia, quanto tempo que ela ficou desempregada, ela não trabalha no sindicato, já pensou, Lula, o Andréia, vai lá, vai fazer uma entrevista lá, trabalhar em um sindicato e tal, quantos milhares de sindicato tem em São Paulo? Já pararam pra pensar nisso? O Lula é muito, mas muito honesto, não só ele, mas toda a família dele, isso eu vi, ninguém me falou. Então, é bom que teve essa pergunta, porque há muito tempo que eu queria falar isso, depois até falar com a Andréia, falar, desculpa, mas eu tive que falar isso, porque a honra do presidente Lula, o que esse homem fez por esse país, entendeu? Ela tem que ser defendida com unhas e dentes, unhas e dentes, tá? Porque ele foi preso 580 dias sem cometer nenhum crime, nem um crime, ele foi porque tinha uma questão geopolítica, tinha uma coisa da elite brasileira, cadê o nome da escritura dele do triplex? Cadê a assinatura dele? do sítio? A honra dele foi atacada e hoje, mais do que nunca, tem que ser defendida pelo nosso povo. Nosso povo precisa saber da verdade, é porque o Lula não gosta de explorar a família dele, todos os, sabe? Mas e o Artuzinho, qual, o Artuzinho, o neto dele morreu em qual hospital? Qual hospital que morreu? Foi no Einstein? Não, não foi no Einstein, não foi no Ciro de Manoes. Tem que defender a honra do presidente Lula acompanhado. E vocês precisam saber dessas informações para defendê-lo. Ele é um cara honesto, tá? Então, por isso que... Obrigado, eu queria... Porque eu vi com meus olhos, sabe? Eu queria colocar bem pontuado isso. A maioria dessas pessoas que estão na live vendo moram numa casa infinitamente melhor do que a família do Vavá. Infinitamente melhor. Mora em São Bernardo do Campo, o Vavá morava, né? Deus o tenha. E é isso, eu vi aonde foi enterrado o Vavá. Eu vi o túmulo de Dona Lindu. Não tinha... O túmulo de Dona Lindu e do Vavá não era de aqueles, sabe, aqueles túmulos de bacana, não. Sabe? Eu vi tudo isso. E dá muito mais orgulho de defender o Lula depois de ter visto tudo isso. Porque o Lula não mora no Morumbi, não mora em Alfavírio, não mora no Lago Sul aqui em Brasília. Entendeu? O Lula mora aonde ele nasceu politicamente. em São Bernardo do Campo, no mesmo apartamento. Desculpa esse desabafo. O Uriã vendia ovo de Páscoa, porra. Ovo de Páscoa artesanal. Eu tava um burro aí. Entendeu? Então, gente, sabe? Esse tipo de coisa... É bom, é bom eu falar isso. Não é ruim, não. Não é ruim. Porque as pessoas... Eu vi tudo isso. Quando eu vi a humildade da família do presidente Lula, sabe? Do Frei Chico, do Vavá, sabe? Porque o Lula protege tanto a família dele... Que, às vezes, assim, fica uma coisa assim... As pessoas não sabem disso. Aqui em Brasília, aqui em Brasília, o pessoal que ganhou na Câmara aqui, que aí eu cito a Claudinha, a Cláudia Regina, ela comandou isso, e o Edson também, aqui de Brasília. Foram 40 pessoas da liderança do PT na Câmara que ganharam na Mega Sena. Fizeram vaquinha! Vaquinha! Pra mandar pra Andréia, que tava passando necessidade, rapaz. Entendeu? É preciso respeitar a família do presidente Lula, a dignidade desse homem que tirou o nosso povo da miséria, cara. E não tem ninguém pra defender esse homem. Então, toda a militância do PT tem que saber defender a honra do presidente Lula. Não é só do PT, não. É quem tem gratidão ao presidente. Que tem uma coisa que esse homem é, meu amigo. É honesto. É honesto. Então, essa foi a melhor pergunta que podia ter. Porque eu faço um desafio. De novo. Bota de toda a liderança da esquerda brasileira. De todas. Todas. E principalmente aquelas que criticam o presidente Lula. Sabe? Bota o patrimônio deles. Fala. Mostra a fotinha da casa deles. Eu tenho certeza absoluta. Eu nem sei onde é que o Ciro mora em Fortaleza. Eu nem sei. Mas eu duvido. Duvido. Que seja a casa deles. Seja mais humilde do que o do presidente Lula. Então. Eu queria acrescentar mais coisas sobre isso. O governador de Brasília. O Ibanez. Ele mora na casa mais cara da história de Brasília. Ele tem 125 imóveis de luxo. E a casa que ele comprou. Do ex-deputado federal. Heráclito Fortes do Piauí. Foi a casa mais cara da história de Brasília. 25 milhões de reais. Vocês já viram o questionamento disso? Nunca. Nunca. Então, gente. É preciso. É preciso ter argumentos. Para defender a honra do maior presidente da história. Que não se corrompeu em momento algum. Quando ele fala. Eu sou a pessoa mais honesta do Brasil. Desculpa. Ele. Depois que eu conheci ele. Conheci a família dele. Na verdade. Na verdade. É muito mais a família dele. Que chorava lá na porta de Curitiba. Sabe? Da Polícia Federal. Eu via como eles se comportavam. Ah, meu amigo. A verdade está no que a pessoa é. Não é o que a pessoa quer transportar, não, gente. É o que a pessoa é. Eu vi o Frei Chico comendo lá com o pessoal do Sem Terra, do MFC. No meio fio. Frei Chico e irmão do Lula. Não adianta. Quem é de verdade. É de verdade. O global. O propósito até o meu final.